E depois, quando chega ao mercado de trabalho, eu recebo alguns estagiários e vejo, ok, agora vamos começar a aprender. Eles chegam com zero. Isso é o pressuposto. Vêm com zero experiência. A experiência é que faz, não é? A aprendizagem serve como base, mas depois é a experiência. É assustador, por um lado. Por outro lado, há aqui vários âmbitos. O âmbito mais de início, de escolas primárias e secundárias. O âmbito universitário. E o âmbito universitário, eu já vi palestras muito interessantes de professores que estão a fazer trabalhos muito bons. e a tentar puxar mais, a nova está com uma relação muito grande com o mundo empresarial. E lá está, esse caminho está a chegar. Esse caminho está a chegar. Eu lembro que tirei um curso de economia, numa altura em que escolhia-se a economia. É tanto faz. Economia porque meus amigos também. Eu fico satisfeito por ter escolhido economia, porque eu utilizo bastante. Eu utilizo bastante. Mas, a zero da economia. Utilizo o senso comum que me deu a economia. Porque a economia tinha, na altura, direito. Tinha sociologia. Tinha psicologia. Tinha um conhecimento do mercado. E eu gostei de ter esse conhecimento do mercado. Depois, ainda por cima, fui... Pós-graduação no marketing. Portanto, depois, ok, eu sei o mercado. Agora vou em entrevista outro mercado. E eu achei que a minha educação foi engraçada por causa disso. Tive mais valias? Sim. Em pós-graduação. Sem dúvida. As teorias de marketing, eu aplico-as. Mas, literalmente, todas. No dia-a-dia. Ciência, marketing é muito interessante. Porque dá-nos uma perspectiva na sociedade em que nós vivemos. É uma sociedade capitalista. Em que o dinheiro é a base. Consegues ter a percepção, não só das necessidades, mas também social. Mas foi interessante esta evolução para mim. Vejo, mais uma vez, que esse gap surgiu durante muitos anos. Acho que a parte da universidade é muito importante. A importância que tem que ser dada à investigação universitária é brutal. Porque é ali que se cria conhecimento. Cada vez mais que as empresas têm capacidade financeira para o fazer. Mas é lá que deveria estar o conhecimento. E ainda há. E ainda há. Não há capacidade de investimento para depois surgir mais. Mas, ainda estou crente muito na universidade. E depois temos a parte da educação base. A educação base está com dificuldades. Lá estão os projetos há 100 anos. Os projetos não há 4 anos têm que ser feitos. Mas, felizmente, há uma infraestrutura de gestão de Estado. Não de governo, mas de Estado. Que está sólida há muitos anos a fazer, a trabalhar. Tens diretores de escola que trabalham e querem melhorar a educação. E fazem-se por isso. Eu tenho pouca experiência. Mas tenho uma pequena experiência. Resolvi fazer parte de uma associação de pais. e perceberam, então, o que acontece. E a escola quer ajudar. Não tenho erro. Não tenho erro. Mas quero. Já tento incorporar novas teorias. Pode, mais ou menos. Mas já há abertura para isso. Uma das coisas que mais me marcou foi a história da minha filha. Que não deu uma nota. Há muito tempo que não defende notas. Faz um bocado de confusão. Mas não lhe dei uma nota. E pediu para ela fazer uma autoavaliação. Então, o que é que tu achaste? Gostaste-me? O que é que tu achaste que fizeste? Eu acho que me esforcei. E que algumas coisas sabia, outras não. Então, olha. Também acho. Acho que te esforçaste. Mas estuda melhor isto, 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 isto. Não teve nota. O que acontece? Ela estudou. Ela está para aprender. Não está para ser avaliada. Ela aprendeu. Eu nunca valorizei as notas da minha filha. Digo-lhe sempre. Estudaste, dedicaste. Esforçaste a aprender. Sim. Para mim, tiveste 99% ou 100%. Já está. Antes de fazer o teste. E depois de fazer o teste. Não interessa se tem positiva, se tem negativa. É agarrar nele. O que é que soubeste? O que é que aprendeste? O que é que não aprendeste? E seguir isso. E a escola está conscientíssimo. Já cheguei a tirá-la da escola. Da escola. De uma atividade. De uma sala de estudo. Exatamente por causa disso. Porque, pá. Tu estás lá para aprender. Não é para estudar. Para estar fechada. Não. Brinca. Vive. E, pronto. Tem uma maneira de pensar. Falar e explicar. Olha. Não faz sentido. Para ela não faz sentido. Porque eu quero que ela seja feliz. Nunca é que ela esteja fechada aqui. Ela está em casa comigo. Porque eu gosto de estar com ela. Eu gosto de estar com ela. Portanto. E a verdade é que a aceitação sempre foi muito boa. E é muito boa. E temos aqui alguns pontos que são críticos. E acho que o grande ponto crítico está na separação entre pais e escola. Ou na tria de pais, escola e alunos. Há uma separação entre eles. Não há todos a caminhar para o mesmo sítio. Os pais dizem mal da escola. A escola diz mais aos pais. Os alunos não querem falar da escola. Os pais se atendem com os filhos. Isto é o dia-a-dia. Mas a realidade é que se nós juntarmos à escola, nós, e eu falo com o pai, juntarmos à escola e fazemos coisas em conjunto, a coisa acontece. E faz. Nós, lá está, não sei se é o problema da democracia, temos que estar uns contra os outros, porque eu defendo isso, tu defendes aquilo, então, temos que bater só porque sim e esgrimir argumentos quando não vamos fazer isso, chegar a um caminho comum. E na educação surge, sinto que surge um bocado isso, mas vejo mais uma vez que há a vontade. E se não é o estado a fazer, são pessoas. Os verdes anos foram a escola que foi criada por pessoas que viram. Eu, isto não faz sentido. Bora. E criou-se. E criou-se. E fez-se uma coisa muito bonita. E os miúdos que saíram de lá, são preparadíssimos. E são muito mais felizes. Porque trabalharam na felicidade. E temos pestalosis de escolas antigas. Temos o Voz do Operário, que também faz um trabalho muito interessante. Temos a Escola da Ponte, também. Esse trabalho existe e cada vez mais está a surgir. De vez nos países nórdicos, já está. Isto vai começar a descer e isto vai. Tudo a alterar-se e vamos ter outros modelos de escola que façam mais sentido. Estas avaliações, é pá, pronto, é o que é. Eu estou comendo. Lá está mais um gap. Mais um gap e vai ser um desafio. Mas também depende de nós intervir nas escolas. E vou-te juntar uma coisa. Está bem, já comentámos um pouco. Tem a ver com os conteúdos e a importância dos conteúdos. E onde é que se pode começar? Onde é que nós podemos começar? E temos que começar na escola e tocar. E uma das coisas que eu pretendo fazer, e tenho isso em mente, é a criação de equipas de conteúdos. Exatamente por ver esse desafio dos conteúdos que estão perdidos em canais. E eu lembro-me que isto surgiu com... Temos uma rádio. Então vamos fazer a rádio. Não, mas os meus gostam é do YouTube. Então vamos fazer um clube de YouTubers. E depois já não fazia nada sentido. O que faz sentido é criar um clube de conteúdos. E o clube de conteúdos o que faz é conteúdos para quê? É pá, para o que eles quiserem. Porque o conteúdo é tão rico que dá para fazer tudo o que nós queremos. Nós podemos utilizá-lo na rádio. E é uma história que se conta na rádio. É uma notícia que se conta na rádio. No YouTube é um que brinca com a história. E faz formas de dizer a história, de interpretar a história. Ou escrever num cartaz e pôr à frente. E isso, o conteúdo, é transformado em função do canal. Mas é sempre o mesmo conteúdo. E transmite todas as emoções. E depois o trabalho em cima disso é muito engraçado. E acho que... É um projeto que eu também quero implementar, mas que tem a ver com esta evolução entre a escola, a necessidade de sermos nós também, os pais, que queremos melhor para os nossos filhos, intervir na escola. E intervir, atenção, que é ajudar.